Vem o temporal Vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pense sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha etapa Ele é minha sombra Mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com ele a noite eu posso até sonir Estou olhando para os fontes Mesmo por o bem de Deus Não parou de olhar para os fontes Ele não descansa Ele é a palavra de Israel Rei da vela e é também todo mundo do céu Vem o teu moral Vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pense sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha etapa Ele é minha sombra Ele é minha sombra Mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com ele a noite eu posso até sonir Estou olhando para os fontes Mesmo por o bem de Deus Não parou de olhar para os fontes Ele não descansa Ele é o padre de Israel Quem da vela e é também todo mundo do céu Eu confio nele Estou olhando para os fontes Mesmo por o bem de Deus Não parou de olhar para os fontes Ele não descansa Ele é a palavra de Israel Quem da vela e é também todo mundo do céu Meu lugar seguro Minha proteção Mundo poderoso Deus na minha salvação Estou olhando para os montes Mesmo povo bem de Deus, não paro de alertas noitinhas Ele não descansa, ele é a palma de Israel Ele é a terra e é também todo o céu Ele é a terra, ele é a terra, ele é a terra Ele é a terra